Matemática do Vigor! E gente, aqui voltamos com mais uma aula vigorosa, mas vamos continuar no mesmo assunto da última aula, só que agora a gente vai complicar um pouquinho, certo? Mas dá pra fazer. Também não fiz não. Mas eu vi assim, parece difícil, vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. Se eu fizer errado, vocês aí botam nos comentários qual é a resposta certa e a gente vai assim, que é aqui assim, minha gente. Eu vou aprendendo junto com você e você vai aprendendo junto comigo. O negócio tem que estar aqui, olha, nesse contato, te dando pro Enem, tá? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. Não pode beber, tá? Tô brincando, gente. Tô brincando, mas tá aqui dizendo, né? A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. M é a massa corporal. M é a massa corporal. E Q é a quantidade de álcool, da cachaça de álcool ingerido. Eu tô só de olho em vocês. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Ou seja, se essa relação for acima de 0,4, ela pode trazer prejuízos ao indivíduo. Aqui fala uma coisa alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue, certo? Ou seja, a relação do álcool com o litro de sangue, se for superior a 0,4, tá lascada. A expressão relacionando Q e M, ou seja, a quantidade de álcool ingerido e a massa corpórea que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo de acordo com a Associação Médica Americana, é. Ele é que nos deu como calcular essa relação que a gente vai ter que fazer agora os nossos vigores aqui. Então, essa é uma questão que, assim, pode dar uma assustada de cara se a gente não ler tudo atentamente, mas fica um pouco confuso de entender se a gente não dá aquela focada. Mas se der uma focada, tudo tranquilo. Então, vamos para a parte. Primeiro, o enunciado diz que a concentração de álcool no sangue é a razão entre a quantidade de álcool ingerido e o volume de sangue do indivíduo. Ou seja, a quantidade de álcool e o volume de sangue do indivíduo, né? Q, assim, é Q volume de sangue... Ah, Q em que Q é a quantidade de álcool ingerido. Aí, ele fala o quê? Ele fala que o volume de sangue é igual a 8% da massa corpórea M desse indivíduo. Ou seja, 8% da massa corpórea. Então, é 0,08 vezes M, que é 8% da massa corpórea. 0,08, que é 8%. É 8 sobre 100. Quando a gente fala 8%, está falando 8 sobre 100. Que é a mesma coisa de eu colocar 2,0 à esquerda. Ou seja, é 8,00, certo? E a vírgula depois desse ponto aqui, que é o número de 0 que a gente tem aqui embaixo. Certo? É exatamente isso aqui. Vezes M. M é a nossa massa corpórea. Então, é 8% da nossa massa corpórea. Então, a gente começa com essa informação aqui, que é 0,08 vezes M. E de acordo com a Associação Médica Americana, essa concentração é prejudicial à saúde se for maior que 0,4. Ou seja, a expressão que representa isso é a quantidade de álcool dividido por 0,08 M maior que 0,4. Bora explicar aqui mais um pouquinho para ficar mais fácil. Ou seja, gente, é a fração. Tudo está na fração. O que fração é essa? A quantidade de álcool ingerido e esse que a gente tem. Por quê? O que ele fala aqui, né? A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão. Quando eu boto razão, eu já sei que vai vir uma fração. Uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Adoro. É isso daí. Então, razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Entre a quantidade Q de álcool ingerido. Então, em cima tem que ficar o Q, que é a quantidade de álcool ingerido. Medido em grama. E o volume de sangue em litro. O volume de sangue em litro é a informação de baixo. Então, é Q sobre isso daqui. Mas eu não sei que valor é isso que eu marquei embaixo, porque a questão ainda não me deu. Mas aí, vamos dizer que eu vou começar a questão agora. Eu boto o Q sobre, porque eu sei que é uma razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo. Então, uma razão de sobre. Então, ele fala aqui. A razão entre a quantidade que tem que ficar em cima, que é o Q, e o volume de sangue. E o volume de sangue tem que ficar embaixo. Está aqui volume de sangue. Eu não sei quem é o volume de sangue ainda, né? Em geral, considera-se que esse volume, esse volume de sangue, aqui, corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corpórea M. Então, isso aqui é igual a 0.08, que a gente aprendeu que é 8%, vezes M, que é a massa corpórea. Então, essa razão, uma coisa em cima, uma coisa embaixo, é igual, a razão vai ser Q sobre 0.08M. E embaixo, ele fala que a associação médica que uma concentração alcoólica superior a 0.4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos. Se esse valor for maior que 0.4, ele fala que 4, pode trazer prejuízo. Então, a alternativa correta que a gente construiu aqui é a alternativa E, que é sobre 0.08M, maior que 0.4. Então, não é difícil, é só ler com calma, ter atenção, porque se a gente tiver atenção e ler com calma, a gente consegue resolver tudo. E olha, fica mais fácil de enxergar tudo que o enunciado está no zinho quando a gente lê com calma. Então, na próxima aula, vamos trazer exemplos que misturam a razão com a interpretação de gráficos. Então, enquanto isso, faz o download grátis da apostila matemática do Vigor, aqui no link da descrição. Ai, acho tão chique falar isso. Com outros exercícios também para você começar a praticar a razão, que a gente se alustrou para vocês, especialmente para vocês ficarem vigorados para a prova do Enem. Então, olha, beijo, até a próxima e Vigorá! Matemática do Vigor!